Música Bom, então nós fizemos um trabalho aqui de troca das correias e dos pensões, né? Esse trabalho, para quem acompanha o canal, nós já tínhamos feito anteriormente, só que nós fizemos um modelo doméstico, vamos dizer assim, que no ponto de vista de serviço não muda praticamente nada, porque as ações são as mesmas. A diferença principal é que naquele momento nós optamos em trocar somente as correias. O que no trabalho de oficina isso praticamente não existe, né? Você acaba fazendo o trabalho da troca das correias mais os pensões. O que acontece? Diferente de outros componentes do motor, se a correia quebra, você tem uma perda de sincronismo do motor. Em 100% dos casos vai ter danos ao cabeçote, no mínimo, e que às vezes entorta a válvula e quebra, e às vezes ela cai, vai dando pistão, danificando totalmente o motor. Toda a substituição de correia dentada, feita aqui na oficina, não só de PSA, de qualquer outro tipo de motor. Como a gente tem que dar uma garantia do serviço para o cliente, a gente tem que troca o kit da correia dentada e todos os componentes que envolvem. Hoje em dia, os próprios fabricantes, os principais fabricantes, já tem seus kits. Nós justoscemos aqui o kit da Hanali, que vem com esticadora, correia, já vem tudo junto no pacote. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.